Hoje tem os baldes de The Flash da Cinemark e da Cinépolis no VPC Coleção. E aí, tudo bem? Como eu falei na introdução, então hoje eu vou mostrar os baldes de pipoca de The Flash, muito esperados aí das redes Cinemark e da Cinépolis. Da Cinemark, então, a gente tem aqui o capacete e da Cinépolis esse busto que acende, né? A gente vai ver como. Tiveram outros baldes lançados por aí. O da Movecon também é o peitoral de The Flash, só que não tem os braços. Tem também uma versão que mostra a Supergirl, o Batman do Michael Keaton e também o The Flash, que já lançou em algumas redes aí diferentes. Mas nesse vídeo eu vou focar nesses dois, que eu acho que são os mais diferentões. Então vamos para a mesa que eu vou mostrar agora para você todos os detalhes. Antes de começar a mostrar os baldes, só relembrar essa lata aqui de cookies da Santa Edivides, que foi de uma coleção da Liga da Justiça, que foi lançada há algum tempo atrás. Eu mostrei todas elas, Flash, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman. Eu vou deixar o card aqui em cima se você quiser assistir, mas vou mostrar rapidamente para você que é fã do Flash. A do Flash, novamente aqui então. Ele correndo, tá vendo? Como se tivesse uns raios saindo aqui atrás. Tá bem bonita, bem legal. As outras também são bem bacanas. Aqui o símbolo da Liga da Justiça, com os raios atrás também. Os cookies que vinham. Dentro normalzinha. Só aqui que tem o símbolo do Flash também, que tem um relevo, né? Por fora, então tem a marca dele aqui por dentro. E é isso daí. Vamos agora então para o primeiro balde. O balde da Rede Cinemark, que é o capacete do Flash. Para variar, aquele ótimo material plástico rígido. Então qualidade, não tenho o que questionar. Eu acho que só criativamente esse balde falhou um pouco. Podia ser muito mais atraente, muito mais legal, se tivesse alguns detalhes em amarelo. De repente, nessa parte aqui de cima. Ou então, essa lateral aqui. Eu acho que se fosse amarelo, ia ser muito mais bonito. Mas de qualquer maneira, olha. O balde tá legal. Para quem gosta daqueles balde cabeça, né? Então esse aqui seria um estilo daqueles capacetes que a gente já viu do Deadpool, do Homem-Formiga. Ou os dos Star Wars lá, Stormtrooper e tal. Já saíram vários desse estilo. No caso do Flash, então a gente tem essa parte de cima da cabeça. E é isso daí, ó. Aqui atrás, Cinemark. The Flash. Os direitos aí da Warner Bros, da DC. Este balde não é um brinquedo. Mantém a supervisão no manuseio para crianças pequenas. Não colocar na cabeça, gente. Muita gente tava se perguntando se dava pra colocar na cabeça. Tá bem claro aqui. Não colocar na cabeça. Pode provocar sufocamento. O buraco é bem pequeno, mas uma criancinha aqui, sei lá, né? De repente, pode até conseguir. Então você que tava com a esperança de usar isso aqui de verdade. Não, é só pra pipoca mesmo. Ou pra deixar como decoração aí na sua coleção de baldes. Agora sim, vamos pro balde da Cinépolis. Olha isso daqui. Tá demais. Olha só. Ó, até os gominhos do abdômen trincados aqui. Aqui o símbolo do Flash. Olha isso. Já vou acender pra você ver. Então tem esses buracos, várias ranhuras. Tá vendo os detalhes do uniforme? Vou mostrar bem de pertinho aqui pra você ver. Não é um balde muito grande. Afinal é um balde de pipoca, né? Não é um busto do tamanho real. Mas aqui os braços. Olha aqui atrás. Símbolo da DC, da Warner. Fabricação aqui da Macrotoy. Os direitos, né? Tudo oficial. O símbolo do Flash. O logo da Cinépolis. Aqui a gente tem uns parafusos. Então, né? Você consegue desmontar. É até uma dúvida que eu tava. Porque... E se o LED acabar a falhar, né? Deve ter alguma bateria aqui dentro. Se dá pra trocar. Mesmo se não desce. Lógico que já é uma peça bonita pra deixar na estante. Mas o legal mesmo são as luzes que eu já vou mostrar pra você. Então, aqui embaixo tá o botão ON e OFF. Aqui que a gente vai apertar. Então, vamos ver, hein? Olha lá. Então, ele tem essa velocidade piscando bem rápido. Olha só que bacana. Muito bonito. Olha lá dentro. Depois eu vou mostrar sem a luz acesa. Aqui atrás também. Muito bonito. Agora, vamos ver. Tem três velocidades, ó. Piscando mais devagar. Olha só que legal. Gente, melhor balde. Melhor balde da coleção. Acabou. Não tem pra ninguém. Até segunda ordem. E terceira posição. Apertou lá embaixo. Fica fixo. Tá vendo? Fica todo aceso. Olha lá. Olha lá dentro. Eu acho que até pra ficar pegando pipoca é um pouco incômodo. O buraco aqui é meio pequeno, tá vendo? Por isso que eu falo. Acho que serve mais como um item de decoração mesmo do que balde de pipoca. Porque tem aqueles baldes que são maiores, mas aqui realmente. Uma pessoa. E olha lá. Aquela coisa de duas pessoas pegaram pipoca junto e esquece. Nesse balde não dá. Mas compensa mesmo assim a qualidade dele. Vamos ver no escuro agora? Olha isso. Que irado. Lindo demais. Olha como ele ilumina bastante, gente. Vou mostrar de novo atrás. Vamos colocar nas três posições. Segunda, mais devagar. E vamos deixar fixo agora. Aê. Olha só. Gente, melhor balde. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Olha isso. Olha aqui. O raio. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Me fala nos comentários qual dos dois é o seu preferido. Esse aqui, por causa da luz de LED e dos detalhes, acabou ganhando numa opinião. Mas eu considero os dois boas opções. Só faltou alguma rede lançar as pernas do The Flash pra gente poder montar ele de corpo inteiro, né? Esse aqui só o balde saindo por R$70, pelo menos em São Paulo. E esse aqui saindo R$50, só o balde. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida, ajuda o canal. Eu tô trazendo essas novidades aqui pra você, pra você ver os detalhes. Tudo é um investimento que eu coloco aqui nesse canal. Então, se você gostou, deixa a curtida. Se inscreve se não estiver inscrito pra não perder outros conteúdos aí de cinema, séries. O conteúdo aqui é bem variado. Indica pros amigos. E eu espero te ver, então, no próximo vídeo.